Ela pode responder a um homem, ok, 80 vacas, mas eu não quero me casar com ele. É possível? Sim, às vezes. Por exemplo, eu quero me casar com a Cacule, mas eu sou muito baixo e feio, então ela não vai se casar comigo. Mas se eu tiver muitas vacas, vou falar com os pais da Cacule e eles vão obrigar a Cacule a casar comigo.